Música Oi meu povo, hoje vamos começar a fazer os passeios mais turísticos da cidade de Chicago Para isso compramos o City Pass, que é mais bonito do que isso, é um belíssimo talão Porém não temos esse belíssimo talão, só ficou esse papel velho, prece, feio, horroroso Que não está brilhantando no meu vídeo Mas no City Pass você tem 5 opções 3 delas são obrigatórias, que é o Field Museum, que é um museu tipo de história natural O Aquário e o Skydex As outras você pode escolher Aí a gente tinha a opção do Museu da Ciência e da Indústria Ou de subir no 360 Observatório, que era o John Locke A gente escolheu vir no Museu da Ciência e da Indústria, que estamos aqui agora, nesse momento Eu recomendo super você vir aqui, porque talvez é o melhor museu que eu já fui na minha vida Obviamente não conheço todos os museus do mundo Mas esse é bem legal, interativo gigantesco Tipo, está aqui o mapa, tem 3 andares, é muito grande, bastante interativo Você usando o City Pass, além de você ganhar entrada e não precisar pegar fila Você também ganha algumas outras atividades No caso, a gente ganhou esse aqui, que é um simulador de voo Que a gente não foi ainda, mas já vem direitinho com o horário Ganhamos também para assistir um filme sobre o oceano aqui 11h30 também da manhã Então o City Pass é bastante útil, porque você não precisa pegar fila E ganha uns extras, tipo uma coisa mais VIP Porque eu sou VIP, né pessoal? Vocês já sabem E ganha uns extras, tipo uma coisa mais rápida Então, para entrar no submarino custa 18 dólares Ou seja, não vou entrar, queria muito, queria Mas não vou gastar 18 dólares para entrar no submarino Vou ver só por fora E vocês também Esse submarino é um submarino de verdade, né? Foi usado durante a Segunda Guerra Mundial E foi capturado do mar E hoje fica aqui em disposição no museu A gente está lendo as explicações aqui para tentar entender Aparentemente esse submarino, ele era alemão, né? Na Segunda Guerra Mundial E os Estados Unidos capturaram ele E aí foram revirar para poder descobrir algum segredo de guerra dos alemães Aqui tem o bote salva-vida Diz o Marcinho que está escrito em alemão Vou confiar por motivo de nem eu, nem ele, nem você sabe alemão, então O submarino foi capturado com pessoas dentro Tinha 59 tripulantes Apenas um morreu, os outros 58 viraram presos de guerra Estamos lá dando um enigma, um filme lá, lá no museu É tudo lá em casa mega gorda Aí virou essas letras aí Aí era assim que o enigma funcionava Hummm, que delícia essa representação aqui dessa comida Deus me lê Submarino está aqui desde 1954 Caralho Qual a viagem longa, né? Tem uma loja só de coisas do Submarino E o Poupai E aqui é essa mulher tinha o nome chamado Rose E ela está bem desgastada Não tem uma demanda aí Mas é que não está favorecendo o negócio dela É legal porque eles se apresentaram do tamanho, né? Hummm Isso é a terra Nós somos pequenos e insignificantes E tem gente que se acende importante Hahahaha Tem uma loja também para sapatos Se botar uma placa é real E a Sara está dizendo aqui que não é E que ela vai para a terra A planista Agora o Deus me dando alguma coisa pode ser qualquer bosta Então é a minha opinião É tudo identificado com a minha opinião Então não importa essa opinião Como foi que você chegou em Chicago através dessa terra plana Fui andando aí Para quem não acredita eu recomendo assistir o vídeo do Dernologia sobre isso Eu posso até linkar no vídeo Aqui é Eu mostrei aquelas pessoas Eu vou linkar aqui em cima Não sei se dá para linkar Hahahaha Porque no YouTube eu não posso fazer nada Porque eu só tenho 25 inscritos Mas é muito bom E o Atila explica bastante Eu confio no Atila Porque ele é biólogo Doutor pela USP Está mais inteligente do que eu Estamos aqui esperando para ver o filme A Sara disse que viu na entrada Não vi que é um documentário da BBC E é tudo 360 Mas sim vai filmar E agora o tempo Acabamos de sair do filme O filme é muito bom Porém tem uma crítica que é O inglês britânico E o Adel inglês britânico Agora nós vamos lanchar O nosso lanche Um sanduíche que a gente trouxe de casa Com uma Coca-Cola Comprada naquela máquina ali Todo mundo trouxe de casa Todo mundo trouxe de casa Que está sentado por aqui, sabe? Não dá É porque a comida no museu Ela é um pouco cara E ruim A gente acabou de ir no simulador de voo Obviamente não pode filmar Lá dentro Aí vocês estão vendo A gente está balançando assim Não tem o que tirar nem pôr Da galera da TUF Indo para o ônibus no Castelão Que eles ficam fazendo assim E quando a gente saía da USP Dia de jogo Que a gente ficava com o cu na mão A gente ficava na parada Indo para a Parangaba E eles indo para a Parangaba E eles ficavam balançando O ônibus desse mesmo jeito Então se você quiser Fizer o simulador de voo Você pega esse ônibus No dia do jogo da TUF No Castelão Como estamos nos Estados Unidos da América Eles vão dizer Que quem inventou o avião Foi esses caras Mas não acredite Isso é tudo uma mentira Porque quem criou o avião Foi quem sabe Você não acertou, amor Muito bem Olha como ela estudou História Na escola Estamos aqui dentro De um avião Que tem aqui E aí eu realizei Meu sonho de ser aeromoça Mentira Eu não sei esse sonho É só porque eu sou besta mesmo Periódica Com coisas que são feitas De cada material Diz o que você está vendo Vamos 29 a Sarah escolheu Vamos ver Cobre Que eu não sabia Que chamava Cooper em inglês Porém eu sei que Cu é cobre Copper Aí tem aqui Um fio de cobre Escana, moeda Feita de cobre Aqui explicando as coisas Ácido e base Já dei muita aula disso Levo um suquinho de repolho roxo Para testar com os alunos E eles ficam Meu Deus E a professora é um gênio Sim, eles estão certos Ah, tá ali o seu Mandei em cima Um trastinho, ó Agora foi o seu Que tal o seu, né? Aê, o afim Faz o próprio aguirrezei Aê 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 Estamos todos aqui Esperando para ter um hamster Ali naquela máquina Aê Tem de como Dá um boneco Que coisa feia Imagina que a gente vai fazer soja É, né? Estamos aqui Na pique, né? Oi, moça E aí Bem baratinha Deberta Na pique É Doze 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 Olha que legal a ponta se abrindo. Isso é a representação de Chicago e as pontas realmente se abrem no Rio para passar passos rápidos maiores. Estamos indo agora na lojinha do museu, ver se é boa. O que? 15 dólares isso aqui. O que você faz com isso aqui? Tem vários dólares. 25 dólares. A garrafa. A quantidade de dólares. 20 dólares. Não está tão calmo. Chocada. Acabei de falar para falar assim. Eu não estou gostando de comprar esses bobos. Aí eu disse. Ah! 5 dólares. 30 dólares. 12 dólares. 25 dólares. Isso é a cena. É isso pessoal! Tchau